Música Moça, só sei fazer amor com você Não adianta tentar me esquecer Sei que ainda me ama Moça, você levou um pedaço de mim Me desprezou e me deixou aqui Louco, alucinado Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Moça, me diga agora o que devo fazer Se é bem melhor eu tentar lhe esquecer Já não tenho outra saída Moça, você levou um pedaço de mim Me desprezou e me deixou aqui Louco, alucinado Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Saber dar valor a quem te ama Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Saber dar valor a quem te ama Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Eu sei que um dia você vai se arrepender E vai quebrar a cara pra saber Saber dar valor a quem te ama Saber dar valor a quem te ama